Cadê os vaqueiros? 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 Salta o boiaí, salta o boiaí Bota ele na picha que a poeira vai subir Pode soltar, pode soltar Pode ser salta o boiaí, salta o boiaí Bota ele na picha que a poeira vai subir Salta o boiaí, salta o boiaí Vou botar ele na parte que eu faço pra me seguir E aí você joga A galera me chama uma cana de vida A galera me chama uma cana de vida O meu cavalo é 4 milhadasão E o vaquei já deve ser bem forte E o solo, minha canta é muito forte E o nosso açude, sou a nossa Eu sou considerado o vaqueiro de forte Salta o boiaí, Zé Carlos chegou A curta Neste ano eu falei muito feliz Eu disse salta o boiaí, salta o boiaí Bota ele na picha que a poeira vai subir E salta o boiaí, salta o boiaí Vou botar ele na parte que eu faço pra me seguir Colosão para o Zé de Lúcia, meu parceiro Tá comigo, Zé, tá comigo, Zé de Lúcia Bota essa gata, já estamos juntos, hein? Zé, show! Liga em Lúcia Igorsal em CDs Igorsal em CDs O rei da divulgação A festa da tequila Tipo a pele que eu pai É do doze que tá tocando A festa da tequila Tipo a pele que eu pai Fazer igual o filme, a putaria mais Cama balançando Carro balançando É mundo achacalhando Cama balançando Carro balançando É mundo achacalhando Vai achacalhando É cama balançando Carro balançando É mundo achacalhando Vai achacalhando É cama balançando Carro balançando É mundo achacalhando Mercadoria É o do doze que tá tocando E as novinhas perdem A festa da tequila Tipo a pele que eu pai O do doze que tá tocando A novinha perdem A festa da tequila Tipo a pele que eu pai Fazer igual o filme, a putaria vai rolar É cama balançando Carro balançando É mundo achacalhando É mundo achacalhando É mundo achacalhando É cama balançando Carro balançando Carro balançando Carro balançando Carro balançando É mundo achacalhando Carro balançando Igor Salles CD Igor Salles CD E divulgações O rei da divulgação Igor Salles CD O rei da divulgação O rei da divulgação Marro balançando Serata neuronal Carro balançando Carro balançando O rei da contracnaio I tendo Aqui tem um Gostango O rei da incense Poxa , putaria O rei dathought O rei darás Rasgada, essa é pra você vir Falta raqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu canhão Hoje eu caí do cavalo, campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Eu vi a vaqueira pra tu achar Depois eu bebi essa dor na sua porta Depois que ela me foi pra mim, pois era o ruim Falta vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu canhão Volta raqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu canhão O resto é só pra mim Eu não aguento mais dormir sozinho no meu canhão Igor Salles Cedês Igor Salles Cedês O rei da divulgação Eu não aguento mais dormir sozinho no meu canhão Eu não aguento mais dormir sozinho no meu canhão Pra mim derrubar a dor É a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazenda Não quero faculdade, neto de fazenda Não quero faculdade, neto de fazenda Não quero faculdade, neto de fazenda Filho de doutor Não quero faculdade, neto de fazenda Quero cavalo bom, pra eu correr, vai beijar Eu parei da missão, pra curtir a balada Vou apoiar na pista, é minha profissão Pra me derrubar, é minha paixão Quero cavalo bom, pra eu correr, vai beijar Eu parei da missão, pra curtir a balada Vou apoiar na pista, é minha profissão Pra me derrubar, é minha paixão Sou filho de doutor, né, tudo em paz Eu quero vacuar, eu passei, passei, vaqueiro Não quero faculdade, eu nasci, passei, vaqueiro Filho de doutor, né, tudo em paz Não quero faculdade, eu nasci, passei, vaqueiro Filho de doutor, né, tudo em paz Não quero faculdade, eu nasci, passei, vaqueiro Igor Salles CDs, Igor Salles CDs E divulgações, o rei da divulgação O rei da divulgação Filho de doutor, né, tudo em paz Matheus CDs, o moral de Brejo Santos Filho de doutor, né, tudo em paz Desce do cavalo, pra curtir o baratão Solta a janela, meninos Deixa a bichinha fazer mel Depois da chuva Show Show Sim Para a chuva Subiu Subiu Desce do cavalo, pra curtir o baratão Desce do cavalo, pra curtir o baratão Desce do cavalo, pra curtir o baratão O chacal da minha cabeça e a menina do meu chão Desce do carro 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 Igor Salles C.D. Igor Salles C.D. O rei da divulgação Desce do carro 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 Desce do cavalo pra curtir meu paletão Igor Salles Zedes O rei da divulgação Agora você tá no instante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ai, ai, ai Vem, abre, toma e fecha a porta Te perdi, foi a dor mais doida que eu senti na vida Joguei bebida na ferida Te perdi, foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você, joguei bebida na ferida Que pouco alto cicatriza Estouro no parede do fim Parecia um bom negócio Mateus C3, o moral de Brejo Santos Vem, 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 só não contava com o duro E a saudade do futuro, ia te cobrar Vai, 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 vai Agora você tá no instante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ai, ai, ai Vem, abre, toma e fecha a porta Te perdi, foi a dor mais doida que eu senti na vida Joguei bebida na ferida Te perdi, foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você, joguei bebida na ferida Que pouco alto cicatriza Igor Salles Cedês Igor Salles Cedês O rei da divulgação E essa daqui, ó, meu parceiro, se ela rasgada, viu Comigo Nascendo na capital, criado do Jair e do Reino, ouvindo esse ouvido Rodou de poupa, que já ganhou por volta e um pacadão Eu me entregando pra ganhar seu coração Bota pegadinho Agradecer a presença da polícia, milita, roda na segurança Pra ser, hein Nascido na capital, criado do Jair e do Reino, ouvindo esse ouvido Rodou de poupa, que já ganhou por volta e um pacadão Chegando, chegando, tô com o coração Eu nasci pra Coraes, eu puxei o meu avô E tô rico na cidade, tô cantando, sei no tô Por causa do meu carvalho Eu sou campeão Eu derrobo a droga do seu peitão no coração Ei, ei, refleta meu pacadão E olha que chegou, mas tudo no paredão Ei, ei, refleta meu pacadão Mas tudo parecendo, mas tudo parecendo, uma dor minha confusão Ei, ei, refleta meu pacadão Olha que chegou, mas tudo no paredão Ei, ei, refleta meu pacadão Mas tudo parecendo, uma dor minha confusão Para o seu Chico! Já que tá aí, hein Igor Salles CDs, Igor Salles CDs, e divulgações, o rei da divulgação O Naceca Cora trees anos e antigo, meu amor, e querido na prisão As idades eu cavalo e eu sou campeão Perran a nuca de fumando o coração O Naceca Cora trees anos e antigo, meu amor, e querido na prisão As idades eu cavalo e eu sou campeão Os спасибо budais anos e antigo,PIODO Ei, ei, vai ter meu pacalão Se j味imando Hunting Monstrilo Ei, ei, vai ter meu meu caralho E olha que chega o matinho do paredão Ei, ei, vai ter meu meu caralho Tudo vai ser, ei seu chico Tem que respeitar o paredão do ré, viu? Ah, ah, bate lá Uh, vai ter o ré, já fiz ali, meninas Você fica a distância, não acontece Show! Bora dançar Foi um porro de vaquejada Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite e vi a cabeça Ela é O coração cheio de dor Aí eu fui cair na barra E o vaqueiro virou uma pessoa Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não A mulherada se apaixona Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não A mulherada se apaixona Foi um porro de vaquejada Foi um porro de vaquejada Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite e vi a tarde Sou vaiana, sou vaiana O coração cheio de dor Matheus C3 O moral de Brejo Santos Eu vou cair na barra E o vaqueiro virou uma vez Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Eu já me tô já indo lá, viu? Faz umas compras lá, viu? Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não A mulherada se apaixona Show! 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 Eu tenho que cantar essa Eu tenho que cantar Ajeita aí, vai! Igor Salles Cedês Igor Salles Cedês O rei da divulgação Bora pra ser lindo Meu parceiro Cristóvão Me domina o saco vinho Obrigado pelo muito seu rei Era o caminhão balançando Na queijada roda A gente foi Era o caminhão balançando O júri me chamando, a gente só me chamando Matheus C3, o moral de Brejo Santos Não demorou, já ganhou meu coração Tudo sei lá, tudo valeu a razão Ela gritando, vai pra ter um caminhão Batei a filha, derrubou o chão A gente tá com a pessoa no caminhão É o caminhão balançando E a gente só me chamando É o caminhão balançando O júri me chamando A gente só me chamando É o caminhão balançando O júri me chamando É o caminhão balançando O júri me chamando É o caminhão balançando É o caminhão balançando O júri me chamando É o caminhão balançando O júri me chamando É o caminhão balançando É o caminhão balançando É o caminhão balançando O júri me chamando É o caminhão balançando 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 O Venho rodando O velho rodou E o velho rodou Tá no meio do salão O velho rodou O velho rodou O velho rodou O velho rodou O véio voltou, tá diferente O anjozinho, bem envolvido Os pidadinhos que todo mundo gostou A pidadinha que todo mundo gostou O véio voltou, tá diferente O anjozinho, bem envolvido Os pidadinhos que todo mundo gostou A pidadinha que todo mundo gostou Olha o pinicado 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 O rei da divulgação Olha o pinicado Olha o pinicado Olha o pinicado Olha o pinicado O rei da divulgação A pensada botão, a camisa é da radar Meu chapéu americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada, na voltada de forró Até amanhecer o dia, corte o tirado de saia Esqueça que eu tô casado, que você se apaixonar É que nós é vaqueiro, um jeito é diferente O beijo é mais gostoso, a pegada é envolver É que nós é vaqueiro, um jeito é diferente A mulher que não dança, ou é doido, ou é aí Eu passei o Matheus, o CD tá gravando tudo Eu passei o Val, o Solson, o Jardim é profissional Uh! Show! Vamos lá lá! Apertada botão, a camisa é da radar Meu chapéu americano Ô Jardim, pega o nome dele, fica na hora que é meu né Caminhonete rebaixada, pega o nome dele, aquilo não, vamos lá Olha nós aqui de novo É a porta do vaqueiro, que gosta de vaquejada A volgada de forró Até amanhecer o dia, corte o tirado de saia Esqueça que eu tô casado, que você se apaixonar Vou gritar! Tchau, brilha! É que nós é vaqueiro, um jeito é diferente O beijo é mais gostoso, pega até envolver É que nós é vaqueiro, um jeito é diferente A mulher que não dança, ou é doida, ou é doida Igor Salles, CD Igor Salles, CD O rei da divulgação Bora dançar! Bora dançar! Tchau, rascada da fé, mexica no bode Igor Salles, CD Igor Salles, CD O rei da divulgação Hoje vai ter Minha roda, vai descer Acabando o nível da bichinha Cuidado de quando chegar em casa Acabaram de roupinha, viu? Hoje vai ter E todo o parque Minha roda, vai descer Dois do chão Preparou os leis E volta pra trocar Porque na sexta Eu vou ter seu lugar E já convidei a brontinha A rama e lá E vamos pro amor Vamos pro fim da festa A volta é boa Não tem hora não parar Eu sou advogado Cadê os homens passar Já convidei a brontinha A rama e lá Vamos pro amor Vamos pro fim da festa A volta é boa Não tem hora não parar Eu sou advogado Cadê os homens passar Matheus C3 O Moral de Brejo Santos O que diabo é isso, menino? Hoje vai ter O corpo do paredão E a gatinha Não descendo até o chão Preparou os leis E volta aqui Segura a saia Segura a saia E a gatinha Não descendo até o chão Preparou os leis Tem que segurar a saia Mas foi doido é nóis Já convidei a brontinha Rafaela E vamos pro amor Toda a sua mão Fudeira a festa A volta é boa Não tem hora não parar Eu sou advogado Cadê os homens passar Convidei a brontinha Rafaela E vamos pro amor Toda a sua mão Fudeira a festa A volta é boa Não tem hora não parar Eu sou advogado Cadê os homens passar Vai, 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 vai Vai, vai Na terceira Igor Salles CDs Igor Salles CDs E divulgações O rei da divulgação Pode ir matê-la Aqui, ó Pode ir matê-la, ó Pode ver, não É negócio Vai, bebê E выходa E volta E volta Comi! O ciaço do rei, quebrou o ciaço do rei Quebrou o ciaço do rei, quebrou o ciaço do rei Quebrou! O ciaço do rei